Hoje eu posso craftar picaretas que variam de um real até cem mil reais Cada uma tem sua habilidade especial E será que eu consigo zerar o Minecraft? Primeiro eu preciso coletar algumas terras Porque a primeira picareta é muito fácil É a picareta de um real E ela atira a terra, mano Olha aquilo Meu Deus, onde é que aquela terra tá indo? Ela atira nos porcos? Terra? Você tá bem, terra? Eu preciso parar essa terra Não, vai, terra Não, não Ela foi embora de novo Meu Deus, ela vai bater Ela bateu E virou uma terra Ah, você tem que ter terra pra poder lançar terra Faz sentido Eu tô dentro de um navio alfragado pra procurar um mapa do tesouro Encontrei E o tesouro tá aqui do lado Ah, e tem bastante ferro aqui também, ó Aparentemente se eu cavar aqui Eu encontro um baúzinho Cheio de comida e bastante ferro pra gente, né? Preciso disso Ah, encontrei uns zumbis Tô seguro Eu vou fazer um bloco de ferro pra montar a próxima picareta E tá feita a picareta de cem reais Ok, vamos ver o que ela faz Aparentemente nada, né? Opa, mais carvão Pálvoras E um balde E a habilidade dessa picareta é essa aqui, mano De minerar as coisas já esquentadas Nada melhor do que conseguir os ferrinhos esquentados toda hora aí Olha, eu tô coletando alguns ouros agora Porque a próxima picareta já vale ouro Ah, corre de esqueleto Uh, sai Sai, esqueleto Sai Morreu Tá maluco Toma, toma a terra Toma a terra Ah, ah Vai, gruda a terra neles Sai Acabou minhas terras Não, que picareta horrível Explodiu minha picareta Será que eu consigo pegar esses diamantes? Se consigo pelo menos isso Morre, esqueleto Agora que a gente matou o esqueleto Vamos criar aqui a picareta Famosa de 500 reais E essa aqui vai ficar um pouco de lado agora Porque essa é um pouco Era pra ser um pouco melhor Ah, meu Deus Ela faz um buraco no chão Que perigo, véi Imagina se tem lava aqui embaixo Tá bom, ó Ah, moleque Peguei os diamantes já E essa é só a terceira de muitas picaretas Que ainda estão por vir Agora eu preciso encontrar bastante minérios Inclusive eu vou quebrar isso aqui também Pra ver se dropa bastante pederneira Dropa E será que quebra a bedrock? Meu Deus Que perigo Ih, olha a lava aqui Será que quebra a lava? Nossa, não é que quebra mesmo? Tá, vamos tentar quebrar aqui a bedrock Pra ver o que acontece Calma Ai Tá, eu não sei se quebrou a bedrock, véi Que medo Que medo Cara, olha só o tamanho da caverna que eu encontrei E aqui tem uma veia de ferro muito louca Que eu posso quebrar aqui com a minha picareta Que queima os minérios Ela não queima minérios dessa pedra, véi Ah, e tem o grande teste que eu quero fazer Ela quebra obsidian? Ah, que delícia Eu amo quando a picareta quebra obsidian, véi Porque eu não preciso minerar essa pedra dura pra caramba aqui Gelé é da natação, mano Gelé é da natação Pai tá bonitão Sobe Desce Sobe Desce Eu tô aqui procurando alguns diamantes Mas não tem nada aqui perto, véi Ai Eu sempre esqueço e acabo quebrando Que doideira Ai, peguei fogo Morri Não morri não Vou tentar fazer brincadeirinha pra vocês Que é a nova, né? Quase morri Olha só Pei Pei Temos doze diamantes Agora é só fazer a brincadeira aqui, ó Melhor é que nem graveto Usa aqui E se enferro, mano Que loucura Tem alguém vindo Calma Picareta de mil reais Eu vou usar ela pra matar esse zumbi Morre Nossa Ah, ela não é tão OP Tá, vamos testar aqui perto desse Enderman Vai que sei lá Que isso? Caraca, velho Pera Essa picareta é legal Quer dizer que eu consigo liberar chunks inteiros utilizando ela Nossa senhora Sai, zumbi Não é um zumbi, é uma aranha Desculpa, eu confundi Eles são muito parecidos Me respeita Gurizes, então Eu posso farmar diamantes agora? Como se não fosse nada Ih Não Tá, eu vou ter que fugir um pouco da progressão E vou ter que colocar no modo criativo aqui Porque eu vou conseguir um negócio que eu não conseguiria normalmente Que é uma elytra E fogos de artifício Pronto Estamos na sobrevivência Vocês não vão ligar se botar no criativo, né? E, bom Eu quero fazer um teste disso, mano Ah, ela não quebra até lá embaixo Sério? Sacanagem, velho Então tem que ir descendo Eu não precisava da elytra, então Eu achei que ela ia quebrar o chunk inteiro até lá embaixo Eu ia passar assim, ó Voando Quase igual eu tô passando agora Só que um pouco mais rápido, né? É, digamos que tá funcionando Ali os diamantinhos aparecendo, ó Ah, eu gostei Gostei pra caramba, mano Na verdade Ah, não me acerta Uh Talvez eu tenha feito uma pequena farm de diamantes Olha aqui embaixo, mano Ai, meu Deus Ai, ai, ai Isso aqui, ó Eu posso vir aqui e farmar todos esses diamantes Nossa Isso aqui é muito raro É uma aranha com um esqueleto Ah, spider jockey Uh, uh Agora eu posso vir aqui na minha paz e tranquilidade E coletar todos os diamantes Posso voar aqui e coletar mais um pouquinho Aqui Posso voar aqui nesta água E coletar essa água pra gente poder fazer melige Ai Coleta mais os diamantes Forma mais um XPzinho Mata mais um esqueletinho Sai Ah Ah Agora morri Nossa senhora Sai, areia Não Agora eu morro Ah Come, 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 come Mano, ainda tem mais picareta, velho Tô esquecendo das picareta Eu tô curioso pra saber o que a picareta de 5 mil faz Então eu vou fazer aqui alguns blocos de diamante E com os blocos de ouro eu transformo aqui na picareta de 5 mil Descobri o que essa picareta faz E ela transforma minérios em blocos Isso é bem interessante Porque a gente precisa de muitos blocos pra fazer as picaretas mais caras, né? Inclusive, bora passar aqui perto e transformar esses blocos pra ver Olha que da hora, mano Tudo vai virando bloco Até os blocos de ferro Isso é bem legal porque eu preciso de bloco de ferro, né? Será que eu vou virar bloco? Acho que não Mas, ó Tudo em volta vai virando bloco Eu quero é transformar diamante em bloco, mano Tá maluco? E ouro também, ó Ó, 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 ó Tá vendo? Isso aqui, olha esse bloco lindo aqui Pei, pá Pum Ai Ai, tá cheio de creeper Uh, coisa linda Nossa senhora, mas muito creeper, véi E muito diamante também Vambora Agora eu tô com vontade de testar todas essas funções no Nether, mano Então vamos montar um portalzinho aqui, ó Já fiz todo torto mesmo Mas é porque tem obsidian infinita, né? Ai, eu não precisava desse bloco Calma Vem, vem Prontinho A gente precisa de pederneira Acho que eu consigo pederneira facinha aqui, ó Consegui Vida fácil, né? Essas picaretas milionárias aqui também, mano Não tem nem como Não tem nem como ser difícil Eu entrei no portal E agora? O que fazer aqui no Nether, né, véi? Vamos descer aqui pra dar uma olhada? Tá Ai, meu Deus De preferência não morrer, né? Temos cascalho E qual é a picareta mais interessante pra usar aqui? Isso aqui vira bloco de ouro? Não Isso aqui vira bloco de quartos? Não Ah E essa aqui? Ok Temos uma progressão interessante Vocês sabem que no Nether tem um minério chamado netherita Que é este meninão aqui, ó Ah Não Eu vou morrer Não puedo morrer Não puedo dar água aqui no Nether Ai Ai Ai, agora é um guest Ui Ui Tá, eu preciso muito fazer esse teste Picareta não gasta, véi Essa elytra, ao invés de me ajudar, tá me matando, véi Que loucura Tá, eu preciso muito fazer um teste, mano Eu vou procurar os netherite aqui de novo Ai Ai, não Não, não, não Lava não, lava não, lava não Eu tô voando, eu tô voando, né? Eu tô voando baixo Eu sou o Geleia Encontrei o netherite Eu vou coletar isso aqui agora Não, eu caí Agora eu coloquei fora Eu joguei no lixo netherite bonitão Vamos procurar o negócio pro Geleão Vamos lá Tá, agora vamos pegar esses guests aqui Vamos Sai, seus infelizes Morra, morra Morreu Eu vou montar aqui uma picareta Que eu nem sei o que ela faz Vamos ver Picareta de 10 mil reais Atira netherrack Ah, tem que ter netherrack Faz sentido, né? Eu acho que é necessário ter uma coisa Quando você quer atirar ela Ok Morri De novo Eu vou dar todos os meus ouro Pra esses infelizes aqui, ó Deixa eu quebrar um buraquinho Tá lá, aqui Agora dá pra colocar os bichos aqui E dar ouro ali, ó Ninguém quer ouro, irmão Ô, irmão Ouro aqui, ó Tem ouro aqui Pega o meu ouro Calma, ali dentro, ali dentro Vai lá Vai lá Vai pra lá Aí, garotinho Pronto Agora eu boto todo meu ouro ali E os bichos ficam trocando aí E eu fico rico, né? Temos bastante flechas também Uma besta Uh Sete pérolas já, mano Delícia Aqui na Fortaleza Eu acho que é fácil Porque eu tenho essa picareta aqui Que mata os blazes pra gente, ó Coisa linda Ah, ela quebrou o spawner, mano Aqui no end Eu só preciso destruir os cristais Derrotar o dragão Ah, matei Esperar ele morrer agora E a gente vai conseguir O ovo do dragão Vamos jogar ele pra algum lado Quebrar o ovinho E montar a nossa brincadeira Vamos usar isso aqui Isso aqui E nós temos A picareta De 100 mil dólares Ou 100 mil reais Que é mais baratinho, né? E ela faz o quê? O quê? Que que é isso? Pera, deixa eu testar essa brincadeira No mundo normal Nossa Ela literalmente destrói O universo inteiro, mano Muito obrigado por assistir E se inscreve O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau